Oi, oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo que tá aqui no título O vídeo de hoje é um tutorial onde eu vou ensinar pra vocês como montar uma ring light de mesa Daquela que vem com suporte do celular, tá bom? E tem vídeo aqui no canal sobre essa ring light que eu comprei na Shopee por apenas 8 reais, gente, em oferta relâmpago E sempre aparece por lá, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falei tudo a respeito, fiz a resenha Enfim, tudo lá eu gravei, tá? Só não gravei montando porque eu ia trazer o vídeo pra vocês Então é essa daqui, gente, ó, que eu tô mostrando pra vocês, ó Vou ensinar pra vocês como montar ela do zero, tá? Do zero mesmo Então não pula nenhuma parte do vídeo até o final Então, antes de começar esse vídeo, vai deixando o like, tá bom? Se inscrevendo, pra que se você é novo, ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho E se você quiser, me acompanha lá no Instagram, tá bom, gente? Então, vamos deixar de enrolação e bora pro passo a passo Vou ensinar pra vocês como montar uma ring light de mesa, tá? Que tem um suporte, tá bom? Então eu vou deixar de enrolação e vou logo começar porque não tem nada de difícil Então, pra quem tem dificuldade aí em montar e que comprou e não sabe como montar e tudo Enfim, assista esse vídeo sem pular nenhuma parte, tá bom? Assista até o final também Deixa o like também se ele ajudou, tá? Que isso aí vai ajudar bastante aqui no canal Então é isso, bora lá, gente Tá todas aqui as peças, tá? Esse daqui é praticamente o suporte da RING Então vamos começar por ela, tá? Colocar aqui, ó, o suportezinho do celular Tá vendo que tem, ó, dois furinhos? Então, esse daqui você vai encaixar aqui, tá? Rosquear, tá bom? Rosqueia, deixa bem arrochadinho Ó, pronto, certo? Aí tem essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Essa pecinha de ferro, olha só Então pronto, você escolhe a qualquer lado dela Pode ser qualquer lado E vai rosquear aqui atrás, ó Deixa bem arrochadinho, tá, gente? Que é importante Rosqueia, tá? Rosqueia, rosqueia, rosqueia Ó, tá vendo? Aí pronto Aí essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Você vai usar essa parte aqui, ó Essa parte A câmera não está focando aqui, ó Essa parte Aqui Rosqueia também Rosqueia mais Pronto Quando você ver que está arrochadinho Ok Aí essa parte aqui, gente, ó Ela tem que ficar pra cima Pra posicionar a ringue aqui embaixo Tá bom? A luzinha Aí aqui, ó Aqui é onde afrouxa, né? Tanto arrocha Estão também em folga Aí você vai colocar isso aqui pra cima Tá? Desse jeito aqui É o pra cima E aí, ó Vai arrochar Deixa bem posicionado pra cima E dá um arrochinho aqui, ó Um apertadinho pra ficar firme Entendeu? Ó Cuidado pra não colocar muito coisado Olha só Vai ficar assim, ó Tá vendo? Com essa pontinha Nessa pontinha aqui, ó Você vai colocar a ringue Tá? Vai rosquear a ringue Que é a luzinha de LED, né? Você vai colocar a ringue aqui Mostra melhor pra vocês Ó Colocar a ringue aqui Vai girando a ringue agora, ó Colocar assim Pronto, gente, ó Depois de arrochado Vai ficar desse jeito Tá? É sempre importante Tá um pouquinho arrochado E ir pra frente, tá? Essa luz tem que ser pra frente Onde tá o suporte do celular E aqui a entrada dela é USB Tá bom, ó? Aí você faz o quê? Arruma uma cabeça de carregador, tá? Chama de cabeça, gente Deixa eu pegar aqui Ó Vou tá usando essa daqui Tá? Ó Aqui é só colocar o celular Tá bom? Deitado mesmo Aqui tem o controle, ó Da ring light mesmo Tá bom? Ó Aqui diminui a intensidade Aqui liga E aqui muda as cores Que elas são três cores, tá? Deixa eu ligar aqui, ó Encaixei, ó O carregador tem duas entradas Aí pega aqui E vou usar uma extensão, gente Eu não tenho uma tomada, não Aqui, não, ó Vou colocar na extensão Pra vocês verem Como é que vai ficar Ó Liguei, ó Tá vendo? Já acende aqui, ó Aí nesse vermelhinho é onde liga Ó Liguei Aí ela tem três cores, tá, gente? Lembrando pra vocês Essa é a branca Essa é a azul E essa é a amarela Enfim Agora é só desligar E prontinho, gente Olha só Muito fácil de montar também E desligar, né? Não tem nada de difícil E foi esse o vídeo Espero muito que tenha ajudado vocês, tá? Não tem nada de difícil, gente Se você quiser prestar muita atenção, tá? Porque assim O passo a passo é muito fácil de montar Já que tem pouca peça, né? De montar E não é aquele quebra-cabeça enorme Que a sua complica tudo, né? Mas enfim Vai ficar de cheio de como eu mostrei pra vocês, tá? Ó Aqui você põe o celular, né? Deitado e tudo, ó Puxa aqui Pronto Coloca o celular Lindo E começa a fazer suas coisas, né? Enfim Tira foto Grava vídeo Muito útil isso aqui Isso aqui serve pra muito, muita coisa, tá? E pelo preço que eu paguei pela Shopee, gente Sem explicação Mas enfim Olha só Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De aprender aí um pouquinho De como é que monta uma reclite de mesa, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o link Vai estar me ajudando muito, tá bom? Compartilha esse vídeo também E é isso, gente Um beijo Até a próxima Fica com Deus E tchau